Galera, há um tempo atrás, eu zerei uma máquina de Pokémon, dessas de shopping, tá ligado? Eu peguei todas as Pokébolas com todos os Pokémon que tinham dentro dessa máquina. Tinham cento e pouquinhas Pokébolas, se eu não me engano, foram cento e nove. Só que assim, a qualidade desses Pokémon não é lá grande coisa. O Pokémon, ele é oco por dentro, é de borracha, se liga só. Então assim, a maioria tá guardada aqui até hoje, sem funcionalidade. Mas eu resolvi usar os amarelos pra fazer tipo um pisca-pisca, umas luzes decorativas aqui. Então, eu peguei todos os Meow e Pikachu. Fiz um furinho ali na cabeça com estilete e encaixei um fio fada ali, dando espaçamento, um fio fada e um boneco, um fio fada e um boneco. O vídeo é só pra trazer a ideia, pra inspirar, pra trazer a dica, porque eu não vou colocar na árvore, né, galera? A minha árvore é do Zelda, não tem nada a ver com Pokémon, quer dizer, tem a ver Nintendo, né? Mas, cês entenderam.